E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é o dia da gente tirar a dúvida, tá ligado? Não é o dia da gente saber o resultado do racha KCB1000 e a Z1000, mas é o dia da gente medir a febre do nosso oponente. Eu tô aqui com um amigo aqui em casa, que eu vou mostrar pra vocês, porque mano, ele quer fazer muito um duelo contra a minha moto. Ele quer muito fazer um racha contra a Z1000, a Z1000 tá lá na outra garagem ali, mas de boa. Mas mano, esse amigo meu é o Bruno e o Bruno tá aqui. Ele quer tirar um duelo, eu falei, Bruno, vamos valer na chave, ele arregou. Falei, Bruno, vamos valer no Outback, ele topou, entendeu? Então eu tô na cruel dúvida ainda se vale a pena a gente fazer esse racha ou não. Mas antes da gente mostrar aqui a moto do Bruno, mostrar qual que pode ser o duelo, eu queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Muita gente me pergunta qual que é o editor de vídeos que eu uso. E galera, o editor de vídeos que eu uso é o Filmora Wondershare. Pra quem não conhece o Filmora Wondershare, eu vou deixar ele aqui no primeiro link da descrição pra você fazer o download. Você aí que tá começando agora no YouTube, ou então até você que já tá no YouTube e gosta de editar seus vídeos, eu quero indicar pra vocês. O aplicativo Filmora é o melhor editor de vídeos que tem no mercado. Pra você que quer editar seus vídeos, colocar texto, efeitos sonoros, imagens e tudo mais. O aplicativo da Filmora é o aplicativo ideal pra isso aí que você tá procurando. E lembrando, se você for lá agora fazer o download e em seguida clicar no outro link que tá na descrição, você pode tá participando de um sorteio que a Filmora vai presentear o ganhador com uma GoPro Hero 7. É a mesma que eu tô usando, a mesma que eu comprei lá nos Estados Unidos. Então, mano, vai lá, faz o download do Filmora e participa desse sorteio. Entra com suas redes sociais, pode ser a conta do Google, pode ser a conta do Facebook, pode ser a conta do Twitter. Vai lá, participa pelo link que tá aqui na descrição e compartilha. Pra tá participando, tem que compartilhar. Então, não esquece de compartilhar em todas as suas redes sociais. Beleza? Então, não perde tempo, já baixa o Filmora aqui e também participa desse sorteio. Se você tá aí de bobeira, não custa nada a gente pegar e concorrer a ganhar uma GoPro Hero 7 lançamento. Beleza? Bom, agora, vamos fazer o seguinte, deixa eu falar com esse CBMUzer aqui, porque o cara tá ousado. E aí, Bruno? E aí, lindão? Mais uma vez, você tá querendo seguir esse desafio mesmo, Bruno? Eu quero ver se essa Z1000 aí vai aguentar minha CBMU. Ó, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia boa pra nós dois. Bruno, o negócio é o seguinte, vamos dar um rolê? Vamos dar um rolê junto, entendeu? Ué, você ouviu o Ronco de Z1000? E também, pra mim, veio o jeito que tá só CBMU, né, mano? O bagulho tá genetado, hein? Fiquei sabendo que você aprendeu a empinar, tá dando pra chamar uns graus aí. Uns grauzinhos, remapeada. Vamos ver se a gente consegue filmar alguma coisa aí. Mas hoje, igual eu tô pensando aqui, tá ligado? Pra nós fazer um duelão desse, a gente precisa ir pra um lugar certo, precisa ir num autólogo, num negócio. Porque, mano, nossas motos correm muito. Pra fazer na rua não dá. É, não dá. Se for um zero a cem, até beleza. Mas, mais que isso, a gente vai ter que achar um lugarzinho, né? Uma rua separada, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas motos aí, vamos dar um rolê, e vamos ver aí o jeito que vai ser esse negócio, e depois a gente conversa. Pode ser? Mas lembrando, vai ser só um teste, então. Não vai ser valendo nada. Só um teste. Vamos dar um piãozinho, motovlogzinha aí. Se for só pra valer, não é mais. Mas depois, pra fazer algo bem da hora, tem que ser mais elaborado. Vamos pegar essas motocas aí e vamos acelerar. Vamos embora, vamos embora. Bom, então, vamos fazer isso aí que eu falei, vamos testar, vamos ver o jeito que é a Z1000 junto com a CBMU no rolê. Não sei o jeito que vai ser, não sei se a CBMU anda mais. Eu acho um pouco difícil, porque igual eu falei pra vocês, mano, minha Z1000 é encapetada, tá ligado? Mas, vamos ver. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui agora e vamos acelerar. E, bom, ó, o Bruno tá aqui do lado. Ele ainda tá insistindo no duelo, tá ligado? Tá insistindo no duelo, que quer tirar um duelo com a Z1000. Só que eu não sei não, é, Bruno? Eu não sei não, eu não sei não. Eu acho que a Z1000 é a zona da trabalho, basta ser viver ruim. Não sei se tá ligado, que a Z1000 aqui é a Bruna. Não sei se tá ligado, mas não sei se tá ligado, mas não sei se tá ligado. Não sei se tá ligado, mas não sei se tá ligado, mas sentir um pouco que a Z1000 aqui é a CBMU, a Z1000 aqui é a Z1000, tá ligado? O que que é que é que tem um negócio de condenso diferenciadão, sabe? Dá uma passadinha no posto aqui pra lá e ver o movimento ou não? Será que tá tendo esse posto aqui? Esse posto aqui, mano, sempre vem um rolê. Esse posto aqui sempre tá bombando, mano. Sempre está lotado aqui um V, só que está lotado de cueca, né mano? Os pelotos estão de cueca, não está lotado de cueca, mano, aí é triste Salve! Um louco da cabeça de acreditou e tamo junto Estou de boinha cara na escola, está tendo aula hoje Uma vez eu tomei um enquadro porque ficou cortejando com inscritos Tava aqui, um salve louco da cabeça, tamo junto Tamo juntão Não sei daquele jeito, né mano? Se o Bruno quer continuar desafiando, ele acha que tem boca, tá ligado? Eu, Bruno, sei não Eu acho que pra você, talvez, é grato Porque, mano, a Z1000 é muito torque, tá ligado? Muito torque Vocês viram, o Bruno chamou a CB1000 no grau A CB1000 também é de respeito, se acelerou Levanta, tá ligado? Tem potência, não vamos falar que A CB1000 não tem potência porque tem Tem muita, muita potência, tá ligado? Dá pau em muita moto que tem por aí O torque, tá ligado? O torque dela é, mano, é gigante, tá ligado? É gigante o torque dela Só que igual eu falei pra vocês, eu me surpreendi com a Z1000 Eu me surpreendi com a Z1000 Esse cara quer dar certo aqui pra virar aqui Não vai não Vai não, porque não pode Você tá vendo a placa ali, cara A placa ali pra não vire Virar aqui nessa aqui, ó Vira nessa aqui, Bruno, não Aqui, ó, virar uma faxinha aqui, pode virar Que bom, né? A chica dele A chica dele A chica do grau É uma boa Doar de um grau, hein, filho Mas também, né, mano? Esses canhão danado aqui, ó A inteligência é muito fácil, mano Muito fácil, tá ligado? É esse, acelera O babinho já levanta E não tomar cuidado, você cai A chica do outro lado da rocha chega a pular pra cima Cê é louco Chama, filho O bagulho estrala, hein, louco Final de semana Que bom, né, rapaziada? Feliz final de semana pra todo mundo E um ótimo ano novo Eu vou fazer um vídeo, mano Da retrospectiva, tá ligado? Em 2018, mano Teve muita coisa legal Em 2018 E eu acho que eu preciso mostrar pra vocês Tem alguns planos aí pra 2019 Planos Planos monstros, meus filhos Planos monstros, rapaziada É sério 2019 vai ser um ano muito legal Tô planejando mudar algumas coisas aqui Geral vai curtir, tá ligado? Geral que acompanha o canal aqui Vai gostar Só não vai gostar quem não gosta do canal, né, mano? Aí eu vou fazer o quê? Eu não tenho culpa Não tenho culpa Quando eu venho no patino Não tenho culpa, né? Vai Mano, 2019 promete, parceiro Não, 2019 ficou Olha o que lindo Uuuu É, meu filho É meu sono É moto Dos milhão Nove milhão Outra moto É, pra uma diagonal Meu querido E essa CB1000 aqui Eu não sei não Se ela vai me aguentar Essa CB1000 aqui, ó Me espera Bom, voltando aqui pra casa E, mano A impressão que eu tive Que CB1000 anda parecido, tá ligado? Só que igual vocês viram numa parte do vídeo aí Na hora que o Bruno chamou a mão E eu chamei também Ele ficou um pouquinho pra trás Você sentiu que a torcada da Z1000 O buraco é lá embaixo Eu tinha acabado de sair do grau E você já vinha chutado Não vem não Não vem não O que você acha? Você acha que a bichinha ia cavar? Não puxar? O Z1000 é brabo, hein? Eu vi que você tava puxando a de segunda, terceira ali A bichona levantando o peito pra cima Eu não sei não, Bruno A CB1000 é forte, mas... Temos chances Temos chances Você sabe que você tá ligado Só pra deixar pros inscritos comentar Pra não ficar de olho Pode ser? Comenta muito aí embaixo Quem que você vota CB1000 ou Z1000 Eu acho que a CB1000 leva Por causa do Quick Eu acho que, tipo assim A Bolé conta muito, sabe? E o lugar também Porque, igual eu falei A Bolé conta muito Só que também Pra arrancar num lugar que é público É embaçado Porque essas motos, mano Elas correm muito E, tipo, vai esticar Vai passar de 200 Vai ficar perigoso, entendeu? Tem que ser um lugar mais de boa Mas hoje foi mais pra gente sentir as duas motos Tanto pro Bruno Tanto pra mim E vamos ver se vai dar certo Esse racha aí, né? Eu vou tentar alugar um autódromo E quem sabe A gente coloca aqui, ó Z1000 vs CB1000 Muita gente tem dúvida aí Do resultado desse duelo Mas, vamos fazer o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu quero que vocês comentem aqui abaixo A opinião de vocês E o que vocês acham Porque eu e o Bruno Vamos estar de olho Em todos os comentários, né, Bruno? Comenta muito aí embaixo Comenta aí Comenta aí abaixo aí Qual que você acha CB1000 ou Z1000? Eu acho que a CB1000 O pior é que eu não mandei na sua Z1000 Você não deixou ela Andar nela pra me sentir Pode andar na inimiga, Bruno Mas você jogou na minha Mas faz muito tempo Mas você já jogou Eu acho que tá injusto isso aí, rapaziada Comenta aí Eu acho que tem que Também se testar lá primeiro Se testar? É, ué Bom, vamos ver então O que a gente vai fazer Lembrando Pra você que não tem a camiseta Ou a blusa do canal Não esquece de passar no meu site Que tá aqui, ó No primeiro link da descrição Corre lá Garante a sua camiseta Ou a sua blusa Que eu tô enviando Pra todo lugar do Brasil Beleza? Bom, eu venho nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui